Eu vou lhe emprestar 50 paus, 50 reais. Assim que você ganhar, você me devolve 50, continua jogando, que fatura é seu. Uh, legal, gostei. Tá bom? Olha, olha. 40. Bem, ganhei quanto, 40? 40. 40 reais. 50, já devolveu. Vai, vai, vai. Eita! Fica a pé, 160. Olha, pensando o direitinho, o 150, sim, no caso, ele ganhou 125. Olha mais uma, vai. Fazer você perder agora, quer ver? Ele ganhou mais de 500 contas. Ei! Já é uma fralda da... Ele sabia que eu tava brincando, ele sabia, você é meu amigo, né? É!